Música O que eu vi lá na cidade é um pouco de fruta e lavadura Seriana, que sempre é um pouco de agricultura Quando eu vou a praça e pinos, origem de hortaliça As pipinas e gris, só de olhar, não tem polícia Porque eu vou bem tal, o bacalhau, o perroço O peixe é o que tem, e o que não tem, não dá A perna tem caixa, toda a uva tem pelo Eu não pensei muitas vezes, porque não tem tal Música Música Rebana no pital, que é o tamanho do cegido Mas vem do mundo até o arbolio, o deita com o perro O becalhau, o perro, a minha culpa e esta verdura Isto de cá, para a vida, isso é a merda, é incomoda Porque eu vou bem tal, o becalhau, o perro, a sua beija, o perro, a beija, o perro, a beija, o beija, o perro, a deita, o mar Se a banana tem um cachorro da luta, tem um quilo, eu não sei muitas vezes, porque não tem salão grande. Se a banana tem um cachorro da luta, tem um quilo, eu não sei muitas vezes, porque não tem salão grande. Se a banana tem um cachorro da luta, tem um cachorro da luta, tem um cachorro e tem um cachorro que tem um cachorro que tem um cachorro, que é um cachorro? Aplausos Obrigado.